O que é isso? Quantas pessoas temos online hoje? 22 baixou pra 16 Um grande beijo pras pessoas que saíram Muito obrigado a gente que saiu Não esperamos com vocês As vezes saiu né, as vezes tá lá As vezes é o speed, culpa do speed Quase hoje a gente não entra no... A gente pode falar speed assim? Pode né, uma merda né Pode que pode, uma porcaria mesmo É um lixo É um lixo É verdade Tá Vamos logo direto assim no... Não, 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 vamos pra última aqui Que eu quero que você fale tanto Dos quais? Agora aquele momento daquela música erudita Aquele momento pra você Que lava a roupa no tanque Ouvindo aquele somzinho Na rádio AM 110,8 Dizendo Alô você Eu tô numa boa Eu tô numa nice Então, dos quais Sabe o ritmo erudito que eu peço para tu agora? Qual? Diga a você Diga a rendeira Diga o você Digo eu Diga a Lu Sim, aquela música erudita gregoriana O reggae Rasta for rap To break Vamos ver aquela música maravilhosa Estupenda A Fumaça do Traveco de Diá Vamos ouvir um pedacinho da Fumaça do Traveco de Diá Homenagem a Trivelino Homenagem a Trivelino Pra você Pra você Uma Diversão Uma Diversão Pra minha doitada Ai que coitada Deve tá com frio Já tá pelada na beira do rio Eu vou mandar ela pra Minha cama Que tá quentinha A minha cama Que já tá quentinha Eu vou lá Eu vou ver O que que ela tem É maior que o meu É maior que o meu Ai 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 Grande Raul Traveco de Diá Ele agora quer me casar Ai 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 eu não deixo não Mas o seu Tá na minha mão Tchau Tchau Ai 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 Vinte anos sem Raul Muito bem Raul não era do reggae Toda vez Muito bem Muito bom Essa foi uma música estupenda Diretamente do túnel Ai acabou Isso mesmo Deve não mais uma prova Ah Que ruim Bem gente agora Vamos para Ixi Vamos pra essa aqui direto Não não Vamos dar pra depois do objeto É pro objeto É Não Vamos pra serenar Serenar Mas deixando mais notícias Vamos deixar isso pra depois do objeto Que isso é o cão Tiranossauro cantando mulher rengue Tiranossauro cantando mulher rengue Esse eu vou deixar pra aqui as noites Que eu vou te fazer uma visita Muito bem Vamos agora fazer uma serenata Oráculo Iurka Escolhe alguém ai pra te fazer uma serenata Quem quiser que a gente faça uma serenata Diga eu 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 É pode usar Ctrl C e Ctrl V É Pode ser o Ctrl C É o atraso né Tudo bem Sim Tá enrolando aqui Enquanto isso Enquanto rola o delay Tudo bem Como não dá uma pergunta diretamente Por enquanto Quando a gente tiver no nosso live Me diga uma coisa dos quais Comprete completo com maionese, salsicha e milho Rafael Nascimento ganhou, foi o primeiro Rafael Nascimento vai ganhar É que legal, mas eu quero uma serenata Tá bom Pode ser Sandy Júnior? Não Que excesso? Complete a frase Quando eu ouço Sandy Júnior lembro de Lembro de, lembro de, lembro de Atraso de 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Alguém ouviu? Agora quem vai responder? 1, 2, 3, 4, 5 Vai, 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 vai lá, vai, 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 tá indo, vai, vai, foi Tá chegando o tema O tema Nossa, eu nunca fiz filhação do jogo da Europa, que horrível isso Muito bem Então vamos lá Mas é só, se perguntar não vai direto Ô Rodrigo Oi Se você digitar e não vai direto Antes da fala Então vai, pergunta Muito vai Pra gente perguntar Você pergunta Eu posso, por favor, fazer parte da serenata? Eu quero fazer parte Sim, pode fazer Eu preciso Cristão, você tá tentando ligar, mas esse microfone não Ele já é ligado É Já é ligado É que eu não tô ouvindo a voz dela Ele já é ligado, mano A voz dela tá indo? Não sei É que tá indo Muito bem É, vamos fazer serenata sem tema, vai Tá É, a frase Deixa eu ver É o nosso fotógrafo aqui Temos um fotógrafo ali Quando eu ouço Sandy Júnior lembro de Complete a frase Não, a frase Terminou a frase com não Lembro de não Não, é isso Lembro de não Lembro de não Ó Eu, dos quais, do Dote O meu pai Te se escuta E me